Pra que todo esse alvoroço A vida vai passar Esqueça logo esse moço Não perca tempo, vem dançar Menina, mulher Não tem que se preocupar E tem que sair pra ver a vida E não tem que ter medo do mal A liberdade é passarinha Não se prende, deixa voar Menina, mulher Quem sou eu pra julgar? Cheirinho, eu quero amor Eu quero beijinho Eu quero beijinho Eu quero beijinho Não tem que se preocupar Se você quiser Quem sou eu pra julgar? Se libera, nega Salve Libera, nega Libera, nega Salve nessa pele preta Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau